A maniçoba é um prato tradicional amazônico feita com folha de mandioca triturada e depois cozida por alguns dias agregando após isso carne de porco e boi, defumadas, curadas e salgadas e cada família tem o seu tempero de casa nas ruas de Belém você encontra assim, igual na barraca da Fafá que vive lotada todos os dias vendendo caruru, maniçoba, tacacá, vatapá e é isso, isso é um prato delicioso amazônico, cheio de sabor lembra um pouco uma feijoada, mas é feito com folha de mandioca e é indígena, é amazônico você come com farinha, come com pimenta e é um prato simples que sustenta esse sabor é amazônia, é Brasil